Pesquisas da Agência Nacional do Petróleo constataram que entre outubro e dezembro de 2011 o preço da gasolina caiu. A redução foi de 0,08 centavos. Mas quem costuma fazer uma pesquisa de preços em Fortaleza já deve ter percebido que de um posto para outro, os preços de combustíveis estão bem diferentes. A diferença se baseia principalmente por conta da alta concorrência que tem em Fortaleza. Nós temos mais de 300 postos, cada qual com dificuldades financeiras diferentes. Às vezes um posto baixa para fazer dinheiro, o vizinho acompanha e começa a baixar e chega onde está hoje. Tem posto vendendo no preço de custo. Quem pesquisa acaba enchendo o tanque e pagando menos. A Sofiel é o posto mais barato mesmo. Fazendo pesquisa, o mais barato a gente para para abastecer. A gente que está no trânsito fica olhando os preços dos postos nas placas de identificação. E no preço mais baixo a gente separa para abastecer o carro. Mas ainda as pessoas que são fiéis a um posto e só abastecem em outro quando estão longe. Sou cliente já há muito tempo, só abasteço aqui. Geralmente eu abasteço num posto, sempre no mesmo posto. E esta é a dica do presidente do Sindipostos no Ceará. Fideliza um posto, escolha um posto da sua confiança e abasteça só nele, para que se um dia você tiver algum problema com o seu carro, você tem onde reclamar. Tchau, tchau. Tchau.